Estamos de volta com o nosso Momento a Vendê, com o presbítero Gerson Fonteles e o professor Tancredo. Então, o que é que Cristo ensinou? Por que é que a Igreja defende a família, a ética cristã, as boas práticas de conduta, o bom relacionamento com as pessoas, o bom trato de urbanidade e humanidade com os outros, que, infelizmente, nós estamos vendo nos dias de hoje, realmente, muitas pessoas realmente querendo mudar a estrutura tradicional da família cristã. A gente diz que o... Por que é que o Ocidente cresceu? Cresceu também por causa da ética cristã, que foi trazida da cultura judaica, que é conceito de família, conceito de urbanidade, conceito de civilização. E que, sobretudo, tem um Criador acima das pessoas, nessa autoridade que a gente crê, e que tudo vê, e que tudo cobra, e que as pessoas têm que, um dia, da sua existência, prestar conta. E esses valores, alguns depreciam, que são valores religiosos, são contos, e não é. Isso, para quem vive, eu sempre digo que a grande herança que eu recebi da minha mãe foi exatamente a instrução para ser um discípulo. O aprendizado, eu aprendi na minha casa a respeitar este livro, ele está cheio de práticas, conselhos, orientações para a família, e para que as pessoas vivem em comunidade, em paz. E trazendo também a paz interior. Esse é o principal, quando você interna Cristo na sua vida, você é transformado, e aí você vai para o mundo transformar outras pessoas dentro dessa ética cristã, dessa ética do ensino. Então, o fazer discípulos, ele é muito rico, porque Cristo mesmo disse, eu ensinei, então vocês vão ensinar também. É uma replicação, uma reprodução de discípulos através, e a igreja cresce exatamente assim. O professor ensina, o aluno se convence. Eu tive alunos que não acreditavam na Bíblia, e depois que fizeram muitos semestres, esse livro, ele contempla 18 meses de ensino. com aquelas igrejas que dão férias escolares aos professores, que precisam também de férias. Então, você tem três pacotes, aí explica, no didatismo, são 72 lições, e graças a Deus tive muitas pessoas que foram abençoadas, e se tornaram discípulos, e hoje são professores. Muitos que foram meus alunos aqui nessa igreja, em outras igrejas, por onde eu passei, em Recife, em Belém, essas pessoas hoje ensinam também, e se lembram de um velho professor que deu aula e fez discípulos, conforme a instrução bíblica. Presbítero Jesse, quais as características que devem nos apresentar, tanto o ensino ministrado pela igreja, e pela escola bíblica do mundo do Caldo? Não, o ensino tem que ser absolutamente uniforme. A igreja não pode ter. Porque, assim, nós temos os credos, e nós temos a Bíblia. A Bíblia, nós devemos fidelidade. Isso aí é a palavra. Nós devemos ser fiéis às doutrinas que estão aí na Bíblia. Isso é fidelidade com o Livro Sagrado. Agora, com os credos, nós temos lealdade. É preciso... Porque aí tem vários credos, né? Até que eles se submetam a palavra, né? Isso. Tem credos que... Se você for ler, a maioria dos credos está ratificando a Bíblia. Sim. Os credos que a nossa igreja calvinista, presbiteriana, aceita, são os credos que têm absoluta coerência com o ensino Bíblia. Por exemplo, o credo apostólico, né? Ele quase que resume todas as doutrinas principais que estão na Bíblia. Então, o ensino da igreja, ele é um ensino rigorosamente fundamentado na Bíblia. E a gente não pode usar a Bíblia. Eu sempre digo que quando a gente usa textos isolados da Bíblia, você pode ter até uma heresia. Não é? Pessoas que usam a Bíblia, às vezes, como tarô. Abre, né? Abre, por acaso, e... Vamos ver o que é que Deus tem que fazer. Que é. E se você quiser uma brincadeira, assim, fazer da Bíblia um tarô, conta-se que uma pessoa abriu e diz Judas foi e enforcou-se. Né? Aí, depois, abriu outra palavra. Aí tem aquele versículo. Vai tu e faz o mesmo. Então, você está usando a Bíblia de maneira totalmente inadequada. E no Ian não é isso que a igreja prega, né? Eu brinco também com o irmão meu, que a esposa dele se chama Graça, e ele abriu a Bíblia. A minha graça é de basta, ele casou com ela. Não é assim o uso da Bíblia, né? O ensino, ele tem que estar absolutamente coerente com as doutrinas que a igreja, de orientação absolutamente presbiteriana, calvinista, né? Por isso que a gente tem estabilidade na doutrina, no ensino. Eu não sou, assim, desse presbiteriano fanático, mas eu entendo que das denominações reformadas, aqui tem um alinhamento bíblico, vigoroso, né? A igreja preta também, sem dúvida. Quando nós olhamos para o ensino da igreja, nós percebemos duas docências. Eu tenho a docência do culto, e eu tenho a docência da EBD. Qual a diferença? É muito boa a pergunta, Fernando. E eu esclareço muito facilmente. A resposta você confere no próximo Momento EBD.